As discussões sobre a manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff a propostas que causavam impacto nas contas públicas foram finalizadas no Congresso Nacional. O governo vai conseguir economizar cerca de 128 bilhões de reais até 2019 e as propostas de ajuste fiscal também já estão encaminhadas. Com a proximidade do fim do ano o governo federal já faz o balanço das medidas de ajuste aprovadas pelo Congresso Nacional. As propostas foram enviadas ao parlamento pelo governo para equilibrar as contas públicas. Também faz parte do ajuste a manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff que se derrubados poderiam impactar no caixa do governo. Somente com a manutenção dos vetos presidenciais analisados na última quarta-feira foi possível evitar despesas de cerca de 128 bilhões de reais até 2019. De acordo com o Ministério do Planejamento, dois vetos eram considerados prioritários, o que não autorizava o reajuste de 78% para servidores do Judiciário. Essa proposta poderia gerar um aumento de mais de 36 bilhões de reais nos gastos públicos nos próximos cinco anos. O outro veto se referia à aplicação do reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. Com o veto mantido, foi evitado um gasto de 11 bilhões de reais até 2019. Em outubro, o Congresso Nacional aprovou a regra 85-95 como alternativa ao fator previdenciário para quem quer se aposentar. Com a medida, é feita a soma da idade do contribuinte com o tempo que ele pagou de previdência social. Para ter o benefício integral, a soma das mulheres precisa dar 85 e a dos homens, 95. A ideia é tornar a previdência sustentável. Desde o início de 2015, o governo federal vem apresentando medidas para estabelecer o equilíbrio fiscal. A Câmara dos Deputados já aprovou o projeto que permite a regularização de dinheiro mantido no exterior sem conhecimento da Receita Federal. Desde que não tenha origem criminosa. A estimativa do governo é arrecadar cerca de 150 bilhões de reais. Foi aprovada também a medida provisória que facilita o leilão de hidrelétricas. Com ela, é possível injetar 17 bilhões de reais na economia brasileira. No primeiro semestre, o governo federal concluiu a votação da primeira etapa do ajuste fiscal. Foi revista a política de benefícios fiscais para alguns setores da economia. E corrigidas as distorções na concessão de pensões por morte e de seguro-desemprego. E nesta quinta-feira, em Nova Iorque, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explicou que com essas medidas, o combate à inflação será mais eficiente. A gente tem que continuar perseverando, a gente tem que tomar as medidas também para ter uma estabilidade do câmbio, a volta da confiança que a questão fiscal vai estar resolvida. E aí eu acho que a gente vai ver resultados importantes na área da inflação também. O Banco Central está trabalhando forte para a gente alcançar isso. E para finalizar a agenda de medidas econômicas de 2015, o governo federal trabalha para aprovar até o fim do ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a DRU, que é a desvinculação de receitas da União prevista na Constituição. Isso permite que o governo federal use livremente um percentual de todos os tributos federais vinculados a fundos e despesas. Legenda Adriana Zanotto